Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do Aventuras na Leitura Eu sou a Kelly e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês quais foram as minhas 5 melhores leituras de 2019 Bom, em 2019 eu li bem, eu não li a quantidade que eu queria Mas aí a gente sempre pensa que quantidade não é qualidade E eu li poucos livros, se eu não me engano 30 e poucos, mas eu queria ter lido bem mais Mas esses poucos, que não são tão poucos assim, foram muito bons, foram leituras muito proveitosas E dessas 30 e poucas eu selecionei 5 que me tocaram de alguma forma E eu quero mostrar para vocês quais são Não vou falar em ordem de preferência, até porque eu não gosto muito de fazer isso Mas essas 5 me marcaram de alguma forma E eu vou começar falando então de um livro que eu não tenho aqui, edição física Eu li em ebook, eu li no Kindle Que foi o livro Marina, do Carlos Ruiz Zafon Para quem me acompanha aqui já sabe que o Zafon é um dos meus escritores favoritos Se não, o meu escritor contemporâneo favorito Eu finalmente li Marina Eu peguei uma promoção na Amazon Acabou que como estava um preço bom, se não me engano eu paguei 9 reais no ebook Eu acabei adquirindo ele ao invés do livro físico Mas eu ainda quero ter o livro físico na minha estante, na minha coleção do Zafon Enfim, Marina foi uma das grandes surpresas que eu tive E eu confesso que eu li Marina com um certo receio Porque muita gente falou mal de Marina Muita gente critica Marina E enfim, eu fui até mesmo pela curiosidade de entender o motivo que as pessoas falavam tão mal de Marina Mas me surpreendeu, como todo livro do Zafon Talvez as pessoas tenham visto o lado do Zafon Infanto Juvenil E talvez não tenham gostado por causa disso, enfim Mas eu gosto muito desse lado do Zafon Da escrita Infanto Juvenil, do mistério, do suspense Tanto que foi com a literatura Infanto Juvenil dele que eu iniciei a leitura das obras dele Então, assim, eu gostei muito de Marina Tem toda aquela áurea de suspense, aquela aura tenebrosa de mistério De pessoas que estão vivas, mas você se pergunta se elas realmente estão vivas Ou se não passa de mera ilusão Tem resenha lá no blog, vou deixar linkado na descrição Onde eu comentei melhor sobre Marina Inclusive o final me surpreendeu bastante Eu imaginava que seria de uma forma e foi de outra Então eu gostei também de ser surpreendida Foi algo bem positivo Os personagens sempre muito bem construídos Eu gostei muito da relação de amizade E além de amizade, né? Do Oscar e da Marina Que são os protagonistas do livro E eles ali juntos começaram a desvendar um mistério Que rondava aí a história Então pra conferir um pouco mais sobre a temática de Marina Qual a ambientação, confira a resenha lá no blog Bem no início do ano Eu li um livro para o projeto Ditadura Nunca Mais Pra quem quiser saber um pouco mais sobre esse projeto Tem post lá no blog também Vou deixar linkado pra vocês Eu li um livro que inclusive eu comprei Na tag Experiências Literárias E o livro que foi uma das melhores leituras do ano Foi o Ainda Estou Aqui do Marcelo Rubens Paiva Ainda Estou Aqui vai trazer a história da mãe do Marcelo Rubens Paiva Que foi diagnosticada com Alzheimer A mãe do Marcelo Rubens Paiva A dona Eunice Paiva Que foi casado com o pai de Marcelo Rubens Paiva O deputado Rubens Paiva Que foi sequestrado, torturado e assassinado Durante a ditadura militar no Brasil Esse livro é de uma profundidade tamanha Também tem resenha dele lá no blog E o Marcelo Rubens Paiva nos conta a história da sua mãe Da dona Eunice Fazendo uso da memória Resgatando memórias de sua vida Principalmente de sua vida com seu esposo E com seus filhos Nesse livro Marcelo Rubens Paiva resgata então as memórias De quando seu pai foi assassinado durante a ditadura militar É uma mescla de sentimentos que a gente tem com essa leitura Eu me emocionei muito É uma história que não é fácil É uma história bem forte, bem pesada E a gente acompanha justamente esses lapsos da memória da dona Eunice Dona Eunice inclusive que faleceu recentemente E a gente não consegue imaginar O que se passou naquela família E o Marcelo Rubens Paiva Que é o filho, inclusive é um grande escritor Veio autografado, como eu disse Eu comprei na loja da Teg E veio autografado pelo Marcelo Rubens Paiva Veio um marcador também E esse livro, eu tive aquela sensação De quando eu encerrei a leitura Eu ainda tinha muito o que refletir E como eu sempre falo Mesmo que eu não tenha vivido naquele período É através da literatura que eu consigo resgatar essas memórias E esse é um livro De certa forma é um livro de memórias É uma biografia barra livro de memórias Então fica a minha indicação Aqui foi uma leitura que me emocionou muito E que eu vou indicar sempre que eu puder Outra leitura que está no meu top 5 É um livro que eu li recentemente Inclusive eu recebi ele em parceria com o grupo Editorial Record Tem resenha dele aqui no canal Que é o Eutituba Bruxa Negra de Salém Da Marise Condé Eu falei melhor sobre esse livro na resenha Mas eu já posso dizer Que foi uma história que eu achei muito interessante Por diversos aspectos Como eu disse, eu falei melhor na resenha A ideia da Marise Condé De resgatar a história de uma bruxa negra Que sofreu aí nesse período da história Que a gente tanto conhece de Salém A gente tem aspectos culturais e religiosos Bem marcados aqui também Então é um livro que Ele abrange diversos aspectos Através de um romance Então fica a minha indicação Foi uma das melhores leituras do ano Com certeza, se não a melhor Outro livro que eu li E que eu estou levando resenha inclusive Mas já faz um tempinho que eu li Foi bem no começo do ano Foi um livro que eu comprei Numa feira de livro aqui da minha cidade Ao acaso Eu então adquiri A religiosa do Diderot Não sabia nada sobre esse livro O que me chamou a atenção foi a capa Eu gosto muito de histórias Que tenham religiosas como protagonistas Que se passam em convento Então me chamou a atenção Eu falei, opa, eu vou levar Estava bem baratinho Acho que eu comprei Três livros por dez reais Se eu não me engano E esse estava nesse pacote História de uma mulher Que vai para o convento Contra a sua vontade Só que tinha acontecido Uma treta familiar Digamos assim Antes dela entrar para o convento E essa treta Ocasionou a ida dela Para esse lugar Então no convento Ela era bem rebelde Ela estava ali Contra a sua vontade Então a gente vai Conhecendo aqui Os relatos dela No convento Inclusive ela arrumava Muito problema com a Madre Superiora Na verdade A Madre Superiora Arrumava muito problema com ela Até que no fim Acontece o julgamento dela O julgamento Se ela sairia do convento Se ela expulsa do convento E nesse percurso todo Nessa história toda Dessa jovem freira Dessa jovem religiosa A gente conhece também Um pouco de sua família E vê que é uma família Um pouco problemática A gente vê também aqui O motivo de sua mãe Não gostar tanto da filha A gente percebe isso A todo momento da história Por que a mãe rejeita tanto ela? E a gente entende esse motivo Lá nas últimas páginas Depois da metade do livro Então a história É bem casos de família Digamos assim E eu gostei muito da leitura O final também é surpreendente E pelo que eu andei lendo O Diderot se inspirou Em uma história real Isso me interessou bastante também Foi inclusive uma história Que chocou a sociedade da época Não à toa, né? Então fica aí mais uma indicação de leitura Uma das melhores leituras Que eu fiz em 2019 E por fim Mas não menos importante Eu não poderia deixar De citar um livro Que eu iniciei Como uma leitura coletiva No canal Mas eu já falei com vocês Em um desses últimos vlogs Que eu liberei aqui no canal Que eu percebi Que leitura conjunta Não combina muito comigo Eu não consigo acompanhar E eu não gosto De ficar me cobrando Essa questão de me cobrar Para ler Para seguir um cronograma Acaba me deixando Um pouco ansiosa E eu não consigo Avançar na leitura Tanto que o projeto Rainha do Crime Eu não estipulei páginas A gente escolhe o livro Para ler no mês E tem 30, 31 dias Para ler Então eu acho que Dessa forma Fica bem melhor Não consegui ler Essa leitura aqui Misteriosa No período Que a gente combinou Porém eu terminei Em agosto ou setembro Não lembro agora Eu sei que eu estou Devendo uma resenha Aqui no canal Essa resenha vai sair Mas eu quero planejar ela Com todo carinho Com todo cuidado Fazer um roteiro Um mega roteiro E eu estou falando Do livro Frida Uma biografia Da Hayden Herrera Eu achei esse livro Tão completo Tão completo Foi uma grata Grande surpresa Desse ano Eu comprei esse livro Tem uns anos Demorou alguns meses Mas a leitura aconteceu E eu fiquei muito feliz Em conhecer mais Da história da Frida Aqui a Hayden Herrera Faz um traço Da vida da Frida Desde seu nascimento Até a sua morte Fala não só Das suas obras Que são únicas Que são singulares São bem diferentes E para a gente entender As obras da Frida A gente precisa também Entender a sua vida Porque grande parte De suas obras Foram inspiradas Em sua vida Que não foi fácil Foi uma vida bem difícil Frida teve poliomielite Quando criança Quando jovem Teve um acidente No bonde Acabou com sequelas E foi a partir daí Então que ela Começou a pintar E ela pintava A própria realidade Ela até diz isso Que ela pinta A própria realidade E nessa biografia A Hayden Herrera Não fala somente Da parte artística Da Frida Fala também De sua vida Com seus amigos Sua vida amorosa Inclusive muito Muito comentada A sua vida Com o Diego Rivera Frida também Foi uma figura militante Foi uma mulher militante A Hayden Herrera Traz esses aspectos Políticos e sociais Da Frida Em que ela estava Engajada Eu gostei muito também Disso De ver isso presente Nessa biografia Então você que se interessa Pela vida da Frida Kahlo Quer saber mais sobre ela Deixo aqui A minha indicação de leitura É um livro sensacional Uma biografia espetacular Quem quiser conhecer Um pouco mais da vida dela Se não quiser partir Logo para o livro Pode partir para o filme Se eu não me engano Ainda está disponível Na Netflix Que é o filme Frida Muito bacana também Para a gente conhecer A vida dessa mulher Que marcou o século XX Agora eu queria que vocês Deixassem aqui nos comentários Para mim Quais livros Marcaram o seu 2019 E é isso gente Esse foi o meu Top 5 leituras De 2019 Inscreva-se no canal Se você ainda não é inscrito Me acompanha nas redes sociais E a gente se vê No próximo vídeo Até lá Tchau, tchau 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 Tchau